Resumo da novela, Cúmplices de um Resgate, capítulo de quarta, de 22 de novembro de 2023. Lembrando que o resumo pode sofrer alterações de acordo com a edição feita pela emissora. Cúmplices de um Resgate, capítulo de quarta-feira, 22 de novembro de 2023. Manuela cumprimenta Paola. A garota relembra os acontecimentos desde quando conheceu Isabela. Sandro acompanha Laura em um evento da One Enterprise. Omar segue cuidando da mãe, Neuza. Mais tarde, a mulher diz para Omar que Joaquim, Felipe, Julia e Lola arrumaram seu apartamento para eles. Neuza conta que talvez eles lhe ajudaram por gostarem dele. Isabela também não percebe que Paola é Regina. O pastor Augusto leva Sabrina, Doris e Mateus para conversarem com senhores de idade de um asilo. Joaquim disfarça André para que ele volte a tocar na C1R. Sabrina perdoa o avô, que saiu da cadeia. Vicente descobre que o baixista é na verdade seu filho disfarçado. Tchau. 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 Tchau.